e agora mais altos direto aqui da Prime Motors e olha o recado para você que tá querendo vender o seu carro Rogério estamos comprando seu carro fazemos avaliação na hora e pagamos à vista e se você tá procurando também um semi novo de qualidade uma grande variedade com preço campeão olha só o estoque da Prime é bem diferenciado e tem um preço especial para você que tá vendo a mais altos agora o endereço é super fácil né Rogério agora sim mudamos para Avenida Leão 13 número 555 o telefone aqui é três quatro cinco seis sete mil é Prime Motors quer vender quer comprar vem